Esfeno ou titanita euédrico. Temos no cruzamento dos fios um grão de esfeno com a característica forma losangular que as seções basais deste mineral apresentam. Então uma forma em losango, nós podemos constatar aqui mais uma vez o discreto pleucruísmo que o esfeno apresenta, é uma pequena variação de cor ao giro de 90 graus. Anicóis cruzados, nós podemos ver que a cor é quase a mesma na posição de iluminação máxima. Então um esfeno muito típico, sem clivagem e com muitas fraturas e a forma losangular que é característica deste mineral, mas que se visualiza apenas em alguns casos. Nesta lâmina delgada, temos aqui um grão que tende a apresentar essa forma losangular e aqui nós temos mais um grão que tende a apresentar essa forma losangular. Mas outros grãos, como por exemplo, este grão nas proximidades já é completamente anédrico. Então o esfeno em alguns casos apresenta esta forma eluédrica que é característica deste mineral e bastante diagnóstica.